Oi, gente! E aí? Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal SES por Gaia e esse é mais um vídeo de depoimentos de quem esteve comigo ao vivo na jornada de três dias do autoconhecimento profundo que eu publiquei nessa semana agora que passou. Vocês lembram que eu venho falando, que eu venho convidando vocês pra gente fazer essa jornada de três dias onde eu ia dar três aulas gratuitas? E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e nos cards e também nas telas finais. Se você decidir ingressar com a gente nessa jornada de 30 dias, desta vez a gente tem mais essa oportunidade. É pela primeira vez que nós estamos desmembrando o programa de Criadores de Mudanças, porque a gente identifica que tem pessoas que já estão no nível intermediário e mais avançado no seu despertar espiritual. E o Psicologia da Alma, ele ajuda a gente a fazer cada vez mais essa conexão e ativar as nossas habilidades de forma consciente. Então, por exemplo, quero aprender a abrir o meu terceiro olho, quero aprender a enxergar a aura, quero entender mais sobre Kundalini, quero entender mais sobre canalização e muitos outros assuntos a gente vai abordar exatamente nessa nova jornada que eu faço esse convite especial pra você. Essa vivência positiva com foco no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, na expansão da consciência, vai ajudar você a encontrar mais e mais respostas sobre quem você é ou quem é você verdadeiramente. O que acontece no seu interior, conectando com seus campos e corpos sutis. E você vai aprender mais sobre a essência da alma, compreender o mundo das mônadas, a visão da sua alma, vai aprender como funciona os nossos campos áuricos, vai aprender também fazer exercícios pra ver a sua aura, compreender sobre corpo etérico, mental, emocional, astral e muito mais. Vai descobrir também o que são ovoides. Além de aprofundar nos ensinamentos sobre a nossa aura, você vai conhecer os chakras da quarta e quinta dimensões. Olha que bacana, gente! E além de tudo isso, vamos falar mais sobre despertar a Kundalini e os passos da canalização. Nesse módulo, você recebe mais dois bônus mega exclusivos e especiais que você encontra nos recursos adicionais no final desse curso com participação especial. A vivência online sobre Psicologia da Alma é uma jornada de 30 dias, onde você vai afinar as suas habilidades com as áreas importantes dos seus campos e corpos sutis. Então, gente, gostaram? E se você quiser assistir as três aulas, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição dos cards, na descrição do vídeo aqui embaixo e nas telas finais. Aproveitem, porque esse é um momento único. E se você decidir em dar esse mergulho comigo, é só acessar o nosso site do canal sosporgaia.com.br e garantir a sua vaga. Lembrando, www.sosporgaia.com.br A mentoria ao vivo comigo inicia a partir do dia 18 de agosto para Portugal às 15 horas, para o Brasil às 21 horas. Então, se você decidir, é só se inscrever para garantir a sua vaga. As vagas, elas são limitadas. A gente está com as últimas vagas aí. E se você quiser estar com a gente, é só se inscrever para que, então, a partir do dia 18, a gente se encontra nas mentorias. E a partir de hoje, você já inicia essa jornada. É só se inscrever no site do canal e começar a sua jornada agora. Um beijo no coração. Aproveitem os depoimentos de quem já fez essa jornada comigo. Gente, muito feliz por vocês estarem aqui. Madri, Rosemir, Luana, sejam todos muito bem-vindos. Antônio, Maria do Socorro, Ivani, Evanice. Ai, lindos, lindos. Gratidão. Gente, vamos para a nossa primeira surpresa? Então, olha só, a primeira surpresa dessa live, antes do conteúdo acontecer, é a nossa querida Andréia, criadora de mudanças. E eu convidei a Andréia para vir aqui dar o depoimento dela sobre a experiência com criadores de mudanças. Então, Andréia, seja muito, muito bem-vinda. Ela está com o Lourenço, que é o piquititinho dela, que está sempre acompanhando as nossas aulas também, né, Andréia? E bagunçando, né? E bagunçando também, bagunçando. Mas ele está presente, graças a Deus. Ai, que bom. Ele medita com a gente, ele dorme, ele faz aula, né, Andréia? Faz arte e tudo. Está por dentro, está por dentro da situação. Isso aí. E aí, Andréia, conta para a gente, como é que está sendo a experiência com criadores de mudanças? Conta para a gente qual é o nível que você está no Criadores? E como é que foi essa experiência? Agora nós estamos terminando o nível 3, né? Infelizmente, o módulo 3, com muita saudade já, que dá aquela dor no coração. Você fala assim, ai, não, eu quero voltar tudo de novo. Mas... É de mudança, bebê! E aí, foi assim, eu fui em busca do que era esse, essa, entrar nessa quinta dimensão, né? O que que era esse despertar? O que que estava acontecendo com o mundo, com o planeta? E comecei a pesquisar os sites do YouTube e tudo, né? E aí, o que que aconteceu? Espera só um pouquinho. E aí, o que que aconteceu? Eu... Espera aí, só aqui. Espera aí. Lourenço, deixa a mamãe dar o depoimento, querido. Vai lá na sala, vai lá no quarto. Aí, o que que aconteceu? Eu achei o SOS pro Gaia, adorei, já fui assim, sintonizou com a Michele no grau imenso. Adorei. E aí, ela tava já, não queria fazer outro curso, não tava na ideia de fazer uma outra turma, né? E eu, assim, pra ela, fiz assim, não, faz! Eu preciso, né? Eu quero. E aí, a gente resolveu formar uma turma. E aí, abriu a nossa turma do Criador de Mudanças. E nós começamos. Logo no primeiro módulo, foi uma coisa, assim, maravilhosa, né? Nós estudamos, eu não vou falar o que que a gente estudou, porque fica um pouco no mistério, né? Mas, assim, um encontro com a gente mesmo. Depois, o segundo módulo. E eu falei assim, ah, não, a gente vai fazer pro terceiro. E o terceiro é sensacional, assim. Uma abertura de consciência. Uma entrega, um autoconhecimento. Uma coisa, assim, maravilhosa. E eu, assim, eu era uma pessoa completamente diferente de hoje. Não que eu não tivesse fé. Eu tinha. Mas não como é hoje. Completamente diferente. A integração minha com o espiritual, hoje, é completamente diferente. É uma coisa maravilhosa. Você tá, a gente se sente mesmo na egrégora, participando desse momento, no despertar mesmo, de consciência, estando junto. Nossa, a Michele, com o Criador de Mudança, abriu uma consciência maravilhosa. Só gratidão, só gratidão. Ai, querida. Eu espero que vocês façam, continuem e entrem em contato com a Michele, façam mesmo. E não vão se arrepender, porque é uma coisa, é uma experiência maravilhosa. E eu tô louca também pra fazer o encontro, né? A vivência. E eu já falei pra Michele, se eu não conseguir esse ano, ano que vem a gente vai, com certeza. Vamos sim. Então, André, eu vou te pedir só pra te diminuir bem pouquinho o volume do Lorenzo, eu acho. Pra gente conseguir te ouvir melhor. Só um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Agora a gente consegue te ouvir melhor. Eu coloquei um vídeo pra ele. Tudo bem, bem tranquilo. Assim, conta pra gente quanto tempo faz que você tá fazendo o programa de Criadores de Mudanças? Então, nós começamos em março, né? Se eu não me engano. Acho que é fevereiro. Foi em fevereiro, março. No carnaval. Isso. E aí, a gente, nós estamos terminando agora. Agora, na quinta-feira, penúltima aula com a vivência. E aí, semana que vem, a gente, infelizmente, acho que é o último, né? A gente termina. Passa muito rápido. Parece que é muito tempo, né? Fevereiro, março, abril, março, junho, julho, agosto, setembro. Sete meses. Mas passou muito rápido, toda semana, assim. E aí, assim, aquela ansiedade de ter o encontro junto, de estar junto. E a gente criou uma amizade mesmo, de longe, né? É uma união gostosa. A gente sente isso. E essa segurança também, né? De fazer a conexão, né? De fazer a conexão. São passos importantes. Você acha que são passos importantes que a gente deu e que hoje você está mais segura, sem medo, mais tranquila? Para poder sentir, para poder se entregar e realmente receber. Os downloads acontecem, os insights acontecem também. Ah, muito, né? Eu tive uma conexão maravilhosa. É o que eu falo. Eu só tenho que agradecer, até muita gratidão. Porque a conexão que eu tive com os pleiadianos, o contato que eu tive, eu não tenho o que falar, né? Da minha experiência, foi maravilhosa. E está sendo, né? De ter... Hoje, eu sou uma pessoa muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Eu, assim... Não que a gente não tenha os cuidados, por exemplo. Eu vou dar o exemplo da pandemia que a gente está passando. Nós estamos ainda, né? No processo. Não que nós não temos os cuidados. Eu tenho cuidado com a pandemia, lógico. Mas eu não tenho mais o medo que eu tinha antes. Aquele pavor que você fala assim... Nossa! Não. Eu me sinto muito mais protegida. Mais segura com... Até mesmo nos processos da vida que acabam acontecendo, né? Às vezes você fala assim... Nossa! Será que antes eu tinha muito mais ansiedade? Ai! Será que vai acontecer? Que vai acontecer com a minha vida? Hoje não. Eu falo calma. Calma. Que está tudo preparado para você, André. Está tudo preparado. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Né? Muita coisa eu deixei já de mão. Aquele apego que eu tinha com determinadas situações da minha vida. Não tenho mais. Né? A gente se sente realmente seguro nessa egrégora, né? Abençoado. Porque você sente a presença deles e da espiritualidade muito junto. Muito junto. Então, foi uma conexão maravilhosa. Né? E eu visualizei muito eles, né? Eles estiveram muito perto. Fui muito abençoada. É. Eu tive, assim, experiências maravilhosas. Principalmente no terceiro módulo. Muito boas mesmo. Vou contar um pouquinho. Vou dar um pouquinho de spoiler. Pode falar. Porque eu sei que as pessoas, elas estão curiosas aí para saber. Então, assim, gente. O Criadores de Mudanças, ele é um presente para nós. Ele é um presente. Como ele foi um presente para mim, da mesma forma ele está sendo um presente para todas as pessoas que se conectam. Então, é uma caminhada. E é importante esses passos, né? Tanto o passo do módulo 1, que é onde a gente desperta algo que está lá adormecido dentro da gente. Que é o poder do subconsciente. Que está lá dentro. Depois, a gente passa por esse processo da psicologia da alma. A gente entende muita coisa. Aquelas lacunas. Aqueles buracos que ficavam abertos. Que a ciência falava uma coisa. E aí, as religiões falavam outras. E cada assunto que a gente vê na internet. Porque tem muito assunto na internet. Tem muita informação. Mas também tem muita desinformação. E o cuidado do Criadores de Mudanças está nisso. Em a gente, além de compartilhar conhecimento, a gente pratica. Então, além de praticar, a gente faz a manutenção. E aí, essa é a maior segredo de todos. Porque é praticando. É fazendo a manutenção. É trocando experiências. Porque a gente troca muitas experiências. O que acontece com o André. O que acontece com a Denise. O que acontece com a Lu. O que acontece com a Annalise. O que acontece com todos. O que aconteceu com o Ivando. Com todos que participam dessa egrégora. Aconteceu com todos. E quando a gente faz essa troca de saberes. A gente percebe o nosso poder. Então, a gente recebe esse poder de volta. Esse poder que está dentro de cada um. E que muitas vezes a gente deixa ele lá atormecido. Não é mesmo? Então, é isso. E o módulo 3. Ele é algo que não dá nem para a gente descrever. Porque assim. Módulo 1 é 21 dias. Módulo 2, 30 dias. E o módulo 3 aí é mais 3 meses. Quase 4 meses juntos. Porque o módulo 3. A gente trabalha camada por camada. O nosso DNA multidimensional. E aí é onde realmente. A gente faz esse processo acontecer. Então, todas as aulas são práticas. Além da teoria. Mas todas são práticas. E aí, quando a gente desperta. Quando a gente ativa esse DNA multidimensional. E hoje a gente vai falar um pouco de DNA. Mas quando a gente ativa esse DNA multidimensional. É onde a gente faz o desdobramento. É onde a gente sente. É onde a gente consegue fazer com que o nosso veículo. O nosso corpo astral se eleve. E realmente faça. E receba a experiência. Que nós gostaríamos que fizesse. Ou seja, esse é o resultado. Mas para isso a gente precisa passar por esses passos. É um passo por vez. É um salto por vez. Não dá para a gente pegar atalhos. A gente precisa fazer um passinho por passinho. Para a gente ir ativando todas as nossas habilidades. Todos os nossos portais energéticos. Que tem no nosso corpo. Entender cada campo. Cada veículo. Como é que a gente faz tudo isso. Para a gente poder chegar lá. Então, eu quero agradecer imensamente a você, Roberta. E agora eu vou trazer a minha segunda surpresa. Antes de começar com o conteúdo. E eu vou pedir mais uma vez. Gentilmente. Gente, compartilhem essa live. Para que eu consiga, então, começar a compartilhar o conteúdo para vocês. Porque é um conteúdo muito, muito, muito bacana. Que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para vocês. Depois que vocês saírem dessa aula. Muita coisa vai acontecer. E a minha segunda surpresa é a Sueli. A Sueli Salgado. Que está aqui também para dar o seu depoimento. Sueli, conta para nós. Como é que foi essa experiência com Criadores de Mudanças? Boa noite, Michelle. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz. Muito feliz com esse convite da Michelle. De estar aqui partilhando a minha experiência com os Criadores de Mudança. E assim, minha experiência com os Criadores começou com um canal. É só esse convite por Gaia. Porque eu já vinha acompanhando. E eu disse à Michelle. Olha, tinha aquela oração de São Miguel Arcanjo para 21 dias. Eu fiz 210 dias. Sei lá. E eu assistia. Eu vi aquela oração todo dia. Mais de uma vez por dia. Com a voz da Michelle. E eu gostava muito. Eu sentia uma sintonia com a voz dela. Já foi assim. Eu digo, eu vou ouvir mais coisas sobre isso. Sobre esse canal. Ela e eu falava. Isso ainda no final de 2019. Do Conexão Gaia. Aí eu fiquei com vontade. Nossa, eu quero ir participar. E conhecer a Michelle. E conhecer esse pessoal todo lá. E aí veio a pandemia. Em março. E aí eu continuava ouvindo as orações. Ouvindo, ouvindo os vídeos. Assistindo, acompanhando. E aí eu vi o chamado para os Criadores de Mudança. Só que eu já vi a segunda turma. Eu entrei na segunda turma. E começou em julho de 2020. Mas foi assim. Um divisor de águas. Desde o momento que eu entrei. Mas eu tive uma sintonia tão boa. Com todos os grupos. Especialmente a Michelle. Que vai com muita paciência. Conduzindo a gente. Para a gente tirar todo aquele peso. Que a gente traz. Aquelas coisas todas. Aquelas preocupações todas. Na 3D. Como a gente chama. Porque era o que a Michelle estava falando no início. A gente está acostumado a se preocupar muito. Com o que os outros pensam da gente. O que os outros vão dizer. O que os outros estão falando. E aqui. A gente está descobrindo. Quem somos nós mesmo. Independente de qualquer julgamento. Aliás. Julgamento é o que não tem nesse grupo. É uma maravilha. A gente fala. A experiência de cada um. Cada um teve uma experiência diferente. Todo mundo respeita. Ninguém acha que você está inventando. Está mentindo. Está fazendo aquilo. Está se promover. Não. Porque todo mundo está sentindo. Todo mundo está sentindo. A mesma. Está na mesma vibração. Todo mundo está contando de si. Da sua história. E a gente vai. Pouco a pouco. Encontrando o seu caminho. Cada um teve uma experiência diferente. Eu sou mais sensitiva. Não sou muito de ver. Mas sou mais uma sensitiva. Percebo quando as energias estão próximas a mim. As energias boas. Principalmente. A gente começou a se organizar. Porque a gente precisa aprender a reconhecer. É como a gente. As crianças. Quando começam a colocar comida na gente. A gente sabe o que é doce. O que é salgado. A gente tem que ir saboreando. E ir descobrindo. Às vezes. A gente até tinha uma aproximação boa. E não sabia discernir. Não sabia que aquilo era bom. Que aquilo ali estava vindo. Aquela energia boa. De sintonia. Que dá uma calma para a gente. Dá uma serenidade. E nessa coisa dos criadores. Eu digo que foi o meu lado. Do exigem. Já contei isso lá no grupo. Eu adorava a história do patinho feio. Não era por acaso. Porque eu não me enquadrava. No meio assim. Das outras. Do que eu. Das vivências. Parecia que eu estava. Falando. Às vezes. Queria contar alguma coisa. Parecia que ninguém tinha aquilo. Por exemplo. Quando eu era criança. Eu falava. Eu sonhava colorido. O que? O que é isso? Como é que a pessoa tem um sonho colorido? Eu sonhava colorido. Eu sonhava que eu voava. Ninguém tinha aquilo. E aí eu ficava. Meu Deus. Por que que acontece isso só comigo? Mas aí. Quando a gente entra com os criadores. Aí tudo. Tudo está. Tudo. A gente vê que existem pessoas também. Com as percepções diferentes. Cada um com a sua história. A gente não se sente mais aquele. Aquela pessoa. Pelo contrário. Eu me senti totalmente integrada ao grupo. Foi assim. O meu maior presente. Desse grupo. Foi isso. Eu senti. Que eu faço parte. De alguém. De um grupo. Que realmente tem essas capacidades. Gratidão. Sueli. É muito importante. A Sueli. Então. Ela já vem acompanhando desde julho. Foi a Conexão Gaia. Que é a nossa vivência presencial. Que também é só lá. Só recebendo essa experiência. Para saber o que que a gente sente. A conexão de corpo. Mente. Alma. Espírito. Com o planeta. Né? E tudo isso. Transforma a nossa vida. Então. Que nem eu sempre digo. Eu sou uma aprendiz. Né? Gente. E eu compartilho. O que eu venho aprendendo com vocês. Dia a dia. E essa conexão. Essa forma de autoconhecimento. Foi o que me libertou. De muita coisa. E é o que liberta. Todos que fazem. Criadores de mudanças. Porque as experiências. Elas são inúmeras. Cada um tem a sua jornada. Às vezes a gente faz a jornada do autoconhecimento. Sozinhos. Na solitude. E tá tudo bem. Né? Mas quando a gente tem um grupo. Quando a gente pode ter aquele apoio. Onde a gente se emociona. A gente ri. A gente brinca. A gente aprende. A gente se fortalece. Né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença na nossa vida. Porque às vezes a gente busca o apoio. Nas outras pessoas que estão na nossa volta. Mas nem todos conseguem pensar como nós. Da mesma forma que também nós não pensamos. Da forma do outro. E tá tudo bem. Cada um pensa do seu jeito. Cada um tem as suas sensações. Cada um tem as suas habilidades. Cada um tem as suas razões. Cada um tem os... Né? Então assim... Verdades absolutas. Cada um tem a sua. Né? Claro que existe uma verdadeira. Mas até a gente chegar nesse ponto. A gente vai caminhar. Por passinho. Por passinho. E eu quero agradecer muito o relato de vocês. Da Sueli. Da Andréia. Principalmente por a gente estar junto nessa caminhada. Agora a gente vai ter a nossa comunidade de criadores de mudanças. Que é uma novidade também. Pra todos que vêm chegando na nossa egregora. E assim a gente vai caminhando. A gente vai unindo essa família. A gente vai se conectando. A gente vai buscando cada vez mais se conectar a pessoas que pensam. Porque pensam como nós. Porque vocês vão perceber que a partir deste ano. Muitas pessoas vão se conectar com a sua tribo. Né? Porque a gente vem de uma... A gente vem da nossa família. A gente vem da nossa estrutura familiar. Da nossa árvore geonológica. Vem dos nossos pais. Enfim. Só que aí nós crescemos. Nós nos tornamos. Nós temos as nossas ideias. Nós temos a nossa personalidade. Tá tudo aqui na nossa bagagem genética. Mas ela é única. Porque ela faz parte do nosso DNA. E aí quando a gente se conecta com pessoas. Com almas afins. Que ressomam na mesma frequência. A gente vai se conectando com a nossa tribo. E cada tribo tem a sua personalidade. Cada tribo tem a sua aura. Tem a sua energia. E tudo faz parte desse aprendizado. Então eu quero agradecer imensamente. A presença da Sueli. A presença da Andréia e do Lorenzo. Gratidão por vocês. Gratidão, gente. Por fazer parte dessa minha surpresa. Aqui nessa noite especial. E agora a gente vai começar o nosso conteúdo. Andréia e Sueli. Gratidão. Gratidão. Boa noite para vocês. Aproveitem. Boa noite. Deixar a minha gratidão sempre. Infinita. A todos vocês. Ai, querido. Beijos no coração. Beijos, beijos. Beijo, Andréia. Beijo, Sueli. Gratidão a vocês pela sua participação. Pela disponibilidade aqui comigo. Beijos, gente. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Se você gostar desse depoimento, desses depoimentos que você assistiu agora, assiste as três aulas gratuitas que está aqui no canal e aí você decide por quê. Será muito, muito, muito revelador. É uma jornada incrível. Psicologia da alma, quando a gente faz, é dada nas suas mãos as chaves da ascensão. E se você está nesse caminho e quer conectar mais ainda com a espiritualidade, chegou a hora. Esse é o chamado pra você que está assistindo esse vídeo. Não imagine que isso é por acaso. Realmente você pediu essa mudança. Então, chegou a hora. E se você decidir, é só entrar no nosso website do canal, sosporgaia.com.br, opa, corrigindo www.sosporgaia.com.br e fazer a sua inscrição pra garantir a sua vaga. A mentoria ao vivo comigo inicia a partir do dia 18 de agosto. Para Portugal às 15 horas, para o Brasil às 21 horas. Então, se você decidir, é só se inscrever pra garantir a sua vaga. E a gente se encontra nas nossas aulas, ao vivo, na nossa sala do Zoom e dentro da plataforma da Hotmart. E a sua jornada pode iniciar agora. Um beijo no coração e gratidão pelo seu apoio por acompanhar o nosso trabalho. Se você é novo por aqui, lembra de te inscrever no canal, clicar no sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, porque é um canal muito especial. E nós somos uma família. Curta se esse vídeo te ajudou e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Lembra de comentar, porque isso também é muito importante pro desenvolvimento e o crescimento do nosso trabalho. Compartilhando esse vídeo, a gente consegue levar a nossa mensagem pro mundo, gente. E é dessa forma que a gente consegue ajudar mais e mais pessoas no seu despertar espiritual. No seu despertar espiritual e a expandir a sua consciência. Beijo no coração e nos vemos em breve. Gratidão. Namastê. Se você garantir agora sua vaga no curso Psicologia da Alma, você vai participar de quatro encontros ao vivo comigo, uma vez por semana, com a duração de duas horas a cada encontro, onde eu vou orientá-los. Nós vamos trocar experiências, vamos nos fortalecer e sorrir juntos, além de tirar as suas dúvidas, é claro. Assim a gente vai ficar mais juntinho a cada novo passo na sua jornada. Você também vai participar do nosso grupo exclusivo secreto no WhatsApp, com todos os alunos participantes do curso, pra vocês compartilharem seus insights, aprendizados e tirar dúvidas interagindo comigo. Bônus 3. Participação especial. No final da sua jornada, você terá acesso ao bônus Kundalini, com a participação especial do professor Katamrita, e o Luiz Rogério, do Centro de Sudofênix. Serão mais seis aulas bônus, que vai ajudar você a esclarecer e expandir mais sobre Kundalini. E agora eu tenho mais um presente pra você. E acabou de assistir a esse vídeo. Se você garantir essa vaga no curso agora, através do nosso site sosporgaia.com.br, até as 23 horas e 59 minutos, você ganha uma sessão de terapia quântica comigo. E esse é um presente especial de todo o meu coração pra você. Um beijo no seu coração e nos vemos nas nossas aulas. Gratidão. Namastê. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.